Tem que ser sempre do jeito que eu quero. Alberto é o neto do homem mais poderoso de Vila dos Ventos. Desde criança, ele é apaixonado por Esther, a noiva do melhor amigo. Antes do que o senhor imagina, eu vou acabar com a palhaçada do noivado dos dois. Pra ficar com ela, Beto preparou uma armadilha pra se livrar de Cassiano. O Beto é o meu melhor amigo. Você acha que eu seria capaz de me colocar numa celada? O que foi? O que aconteceu? Que você me trouxe cristais de sal misturado com os diamantes. Cristais de sal. E com o amigo desaparecido, o caminho está livre. Cadê o Cassiano? Por que ele não voltou? Bem-vindo ao inferno. Embarque na próxima segunda e viaje nessa história de sucesso. Flor do Caribe, a sua próxima novela das seis.